Hoje a gente está dando abertura, então, mais dois cursos para a nossa população. Um curso de pintura em MDF e no período da tarde, pintura em tecido. E qual será o período de duração? Então, vão ser duas semanas. Começou hoje, vai até o dia 26 de segunda a sexta. Lembrando também que ao final do curso, os participantes ganham um certificado, né? Isso, a gente deixa tudo prontinho, já elabora um certificado também. E os alunos já saem com o certificado e depois eles podem estar produzindo também as peças para estar vendendo ou para o próprio uso em casa. Seria realizado também no nosso município o curso de fotografia. E estamos com mais um curso aí que vão abrir as inscrições terça e quarta-feira, né? Durante a semana, dia 16 e 17. É um curso de fotografia. Os cursos serão realizados no período noturno. Isso, os cursos de fotografia vão ser no período noturno, lá no Salão da Terceira Idade. Os materiais serão fornecidos pelo próprio curso. Isso, o contrato que prevê da Lei Paulo Gustavo, eles já fornecem todo o material para os alunos. Pode falar para a gente qual é a idade permitida? A idade é a partir de 16 anos. Pode falar para a gente como que foram selecionadas as pessoas para participar desse curso? Então, as pessoas foram selecionadas a partir de um projeto da Lei Paulo Gustavo, uma lei federal, que foi feito todo um trabalho aqui no nosso município pela Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Então, é um serviço da nossa Secretaria de Cultura aqui do município. E daí, eles estão dando o curso em parceria com a Secretaria de Assistência Social.